Olá amados e amadas, eu venho aqui nesse segundo momento aqui, o nosso tema durante esse mês é cura e hoje eu quero contar para vocês a história do Edilson Mato de Pinho. Esse homem um dia eu conheci, ele era um servo de Deus já naquela ocasião que eu conheci e depois nos tornamos amigos também, mas a primeira vez que eu conheci foi dentro de uma circunstância que eu estava vivendo, a qual eu vou relatar no próximo vídeo, mas a história do Edilson que ele nos relatou, o testemunho que ele tinha, como eu falei anteriormente no vídeo anterior, eu falei que o testemunho ele é o resultado do exercício da fé, então vamos lá, o Edilson testemunhava que ele tinha um filho e esse filho por volta dos nove anos de idade, ele foi acometido um filho de câncer, então tudo foi feito em prol do seu filho para que ele pudesse ali melhorar daquela situação. O Edilson era funcionário na época da Eletrobras e eles conseguiram através da assistência social dessa empresa trazer medicamentos até da Alemanha, mas todos os esforços que estavam fazendo, que os médicos estavam tentando, eram inúteis e cada vez mais, cada dia mais o seu filho estava perecendo. E o Edilson, ele trabalhava junto com um homem de Deus, o Edilson nessa ocasião que aconteceu isso com seu filho, ele não era convertido ainda, mas junto a ele trabalhava um servo de Deus e esse homem, esse servo de Deus, amigo de trabalho do Edilson, sempre dizia para ele, confia em Jesus, busca Jesus, busca Jesus, vai com Jesus, que Jesus pode resolver o teu problema, o problema do teu filho, e ele sempre escapava por ali, e o seu pensamento era sempre aquele assim, eu não vou buscar igreja, eu não vou buscar pastor, porque esse pessoal só se interessa por outras coisas e na realidade ele sempre ia deixando isso de lado. Mas a situação do seu filho foi piorando, e contava o Edilson que um dia ele chegou numa oficina, porque o seu carro tinha tido um problema mecânico ali, e ele parou numa oficina, pediu que as pessoas ali resolvessem aquele problema, e ele ficou escorado em uma coluna ali naquele local, e de repente ele começou, veio a lembrança, a questão do seu filho no hospital morrendo, e ele disse que ele tomou a medida mais extrema assim, que ele poderia tomar dentro da sua concepção, que era apelar para Jesus, e ele então disse que naquele momento, ele falou as seguintes palavras, Jesus, se tu és realmente o que dizem que tu é, que tu cura, que tu fazes milagres, que tu fazes e acontece, ele usou essas palavras mesmo, eu quero fazer um acordo contigo, se tu curar o meu filho, se tu curar o meu filho, eu vou te servir para o resto da minha vida. Contava o Edilson que naquele exato momento, ele ouviu nitidamente uma voz falando com ele, dizendo, eu sou Jesus, e eu vou curar o teu filho para a minha honra e para a minha glória. E o Edilson fumava, e nesse momento ele estava com o cigarro na mão, e imediatamente assim, nada falou para ele que ele deveria jogar aquele cigarro, mas ele sentiu, foi impulsionado a jogar aquele cigarro da sua mão, pegou do bolso a carteira de cigarro que ele tinha, amassou e jogou no lixo também, e ele saiu naquele dia ali daquela oficina e ele foi direto para o hospital. Uma alegria muito grande ali estava no coração dele, e ele tinha certeza absoluta que aquela palavra que ele tinha ouvido era realmente a verdade, era o que Jesus tinha falado para ele. E ele chegou no hospital, a sua esposa estava ali com o menino, e ele não sabia dizer, não sabia explicar, mas ele só dizia para ela assim, meu filho não vai morrer, não se preocupe, nosso filho não vai morrer. E o médico que estava ali naquele momento atendendo a criança, vendo isso, chamou a esposa do Edilson de lado, e disse para ela assim, olha, é melhor só levar seu esposo para casa para cuidar um pouco dele, porque a doença do menino já está afetando ele. Então, eu quero dizer aqui, porque o assunto é cura, é o poder de Jesus operando, apesar de qualquer que seja a nossa situação, quando Deus se propõe a fazer algo, Deus realmente faz. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso médico. E finalizando essa história, o João Marcos Arangel, que era aquela criança, hoje é um homem, casado, com família, ele é odontólogo, aqui na nossa cidade de Manaus, e é o resultado daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Veja que a oração desse homem, que ainda não era um crente, Deus ouviu, Jesus ouviu, então ele pode ouvir as nossas orações. Eu não sei qual o problema, qual a situação que você está passando, mas faça um propósito com Deus, porque Edilson Mato Edipinho, aquele propósito que ele fez naquele dia, ele cumpriu. Eu sou testemunha e nessa cidade muitos são testemunhas de que Edilson Mato Edipinho serviu ao seu Deus até o fim da sua vida. Ele já está na glória, já partiu, já está com o Senhor. E nós estamos aqui testemunhando do testemunho de vida de um homem de Deus. Então confia, confia somente, entrega o teu problema ao Senhor, fala com Ele que com certeza Ele te ouvirá. Que Deus te abençoe, amado.